Olá, pessoal! Então, hoje a gente vai tá aprendendo a fazer aquele gauchinho, tá? É... Vocês podem tá usando ele como ímã de geladeira, como chaveiro, tá? Depende de como vocês vão montar. Mas eu vou ensinar vocês a fazer a peça, no caso, o gauchinho. Aí, vocês podem agregar essa peça aí ao que vocês quiserem, até caixinha acrílica dá pra tá colocando, tá, pessoal? Vai de vocês e do que vocês estão pretendendo fazer, tá? Então, pra fazer esse gauchinho, a gente vai tá precisando de um molde bebê bumbum, tá? O meu é da Lindinha da Lilica, pessoal. Vou tá deixando o link da lojinha dela na descrição do vídeo, tá? Aí, vocês podem tá comprando lá. Se não me engano, é nove reais esse molde. E assim, pessoal, desde que eu comprei esse molde, eu nunca parei de fazer encomenda com esse molde. Seja bonequinha, que nem na aula passada, seja bebezinhos, meninos, seja esses gauchinhos. Esses gauchinhos já fiz três vezes, pessoal. Três ou quatro vezes, já. Cinquenta, cem, quarenta, agora a última vez foi trinta. Então, é uma lembrezinha que sai bastante e a gente recupera o dinheiro super rápido, gente. Então, é um molde que facilita bastante pra gente tá fazendo um dinheirinho aí legal, tá? Então, a gente vai precisar, então, do molde e de massa cor de pele. Da cor de pele que vocês vão querer tá usando. A cliente de vocês vai falar a pele que é. Ou é uma pele branca, que daí é essa cor que eu vou tá usando. Ou é um pouco mais escura, ou é uma pele morena. Aí, vai da cliente de vocês. É sempre importante, pessoal, vocês salientar essa questão da cor de pele, pessoal. Já teve uma encomenda minha grande, que eu não perguntei a pele pra cliente. Isso há anos atrás. Toquei ficha no branco. Na pele branca. Aí, quando a cliente veio buscar, ela disse que o marido dela era moreno, né? Era um senhor negro. Então, com certeza, o bebezinho sairia mulato. E eu fiz todas brancas. Ela acabou ficando. Porque também ela não se lembrou de falar, né? Então, como a gente é o artesão, a gente é o que vai fazer as lembrancinhas. É importante a gente se preocupar com a questão da cor de pele, tá? Então, hoje eu vou tá fazendo com a cor de pele branca. Porque pra mim, fazer com que pele branca é mais fácil, tá? A pele morena demora mais pra me tingir e tudo. Então, eu vou tá usando 15 gramas de massa cor de pele branca, tá, pessoal? Pele clara, tá? 15 gramas. Eu já tô tão acostumada a usar esse molde que eu já sei de cor as gramas, tá? Não me peçam pra modelar esse bebê à mão. Eu não sei, gente, tá? Eu não sei fazer ele totalmente, tá? Eu posso fazer uma versão dele diferente, mas assim, humanizadinho, assim, eu não sei. Eu só consigo fazer com esse molde, tá? Então, a gente vai começar fazendo uma barrinha com a massa, né? Começamos pressionando aqui bem na cabeça, pressiona bastante. Aí, puxa um pouco de massa pros braços, tá? Pressiona, tá? E agora, a gente vai pressionar nas pernas. Sempre com força, tá, gente? Claro, não força excessiva pra rasgar o molde, mas uma força moderada pra não deixar rachaduras na massa, tá? Então, a gente vai apertando, daí, o molde expande um pouco. A gente aperta um pouco o molde pra essa massa voltar. E apertamos de novo. Eu finalizo com o rolo, tá? Eu aliso sempre as minhas peças com o rolo. Peças feitas em molde, tá? Isso é política, tá, gente? Vai sair assim, ó, tá? Eu vou parar um pouquinho o vídeo, tá? Então, pessoal, já passou o carro da política, tá? Aqui, a gente vai tá usando algumas ferramentas, tá, pessoal? Pra tá alisando e pra tá modelando esse gauchinho. Vamos precisar de uma tesoura. O modelador da Contour 101. A gente vai precisar de uma esteca agulhinha. Essa esteca vocês encontram lá no site da Fabi Rodrigues. Também tem modelador lá, também tem a tesourinha lá. O rolo tem lá. Só não tem o molde. O molde é da Lindiana e Lica, tá, pessoal? O modelador da Condor 104, que é essa pontinha redonda. E o outro é uma pontinha de faca, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é alisar os pés. O que que a gente vai alisar? A gente vai deixar reto, ó. Tá? Alisa assim, tá? Alisa de um lado, alisa do outro, tá? Não precisa alisar muito, só alisar um pouco, tá? Alisou, vem com a tesoura e corta. Bem no meio, tá? A gente vai abrir, tá? Abrimos, pegamos a esteca agulhinha e vamos alisar, tá? Alisamos. Principalmente aqui no meio das pernas, tá? Aqui, mais um pouco, tá? Aí, a gente pode aqui, já abrir um tanto que a gente consegue botar os dedos, né? E a gente vai tá formando aqui nas perninhas como se fosse uma perninha sem pé, tá? Assim. Então, vamos deixar o mais próximo de arredondado, tá? Tá? Aqui embaixo, ó, interessante a gente dar uma cuidada também aqui, pra ele ficar bem retinho embaixo, tá? A gente pode pressionar contra a mesa, tá? Aí, a gente vai vir e vai reforçar as marcações, tá? Então, a gente vai marcar aqui, tá? Marcar aqui, tá? E marcar o meio das pernas, tá? Assim. E o bumbum, certo? Marcamos isso, vamos fazer algumas marcações assim, ó. Como se fosse, tá? A calcinha dele tá enrugadinha, tá? Assim, assim, tá? Aí, a gente vai tá abrindo aqui do lado, ó. Abrimos aqui, marcamos aqui e marcamos embaixo do braço, assim. Vai sobrar aquele pedacinho ali, né? A gente vai vir com a esteca agulhinha e vai arredondar, tá? Arredondamos, certo? Aqui, ó, a gente vai cortar os dois bracinhos, tá? Ó, corta aqui primeiro, assim. E assim, ó. Rente a boca, tá? Aqui, tá? Tudo isso com a massa mole, tudo isso de primeira, tá? Aqui com a esteca, com o modelador de faquinha, ó. A gente vai marcar esse pescocinho, tá? Aqui na mãozinha, então, a gente vai achatar um pouquinho. Vai fazer essa marcação aqui do pulso, tá? Cuidado pra não apertar muito, pra não degular o pulso ali, tá? Marcamos, opa, marcamos os dedinhos. Um, dois, três, tá? E aqui, marcamos a dobrinha do braço, tá? Aqui, talvez vocês achem que ficou um pouco fino esse braço, tá? Talvez fique. Mas não se preocupe, porque vai vir o lenço, tá, pessoal? Vai vir o lenço, tá? E esse lenço vai tá cobrindo um pouco o braço, tá? Aí, vamos fazer o outro braço aqui, ó. Corta. Ó, cortou assim, puxa. Vai ter uma rebarba ali, a gente corta também, tá? Dobra. Aqui, corta essa rebarba. Vem com a estequinha agulhinha, alisa, tá? Alisa o cabelo. Faz a marcação do pescoço. Alisa o braço, tá? Volta com esse braço. Agora, a gente vai abrir aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, essa marcação aqui, a gente vai abrir. Tá? Aqui, a gente vai dar uma alisadinha, tá? Vamos arrumar a mãozinha aqui. Marcamos, então, a dobrinha do braço. Marcamos aqui embaixo do braço. E marcamos... Opa, desculpa. Marcamos os dedinhos, pessoal, ó. Um, dois, três. Marcamos, tá? Ó, vai ficar assim, então, o bracinho. A gente põe lá pra cima, tá? Vai ficar assim. Aqui, a gente vai vir, então, e vai fazer a cintura, ó. Marcamos, marcamos, marcamos. Tá? A cintura... Da calça, tá? Fizemos essa marcação, agora a gente vem e faz essa marcação, ó. Tá? Certo? Aí, dá pra marcar aqui do lado também, se quiser, ó. Tá? Pra fazer uma abobrinha. Tá? Assim. Dá pra fazer um puxadinho aqui, ó. Tem umas pessoas que fazem, né? Esse puxadinho. Eu não faço, normalmente eu não faço, eu faço lisa. Tá? Então, aqui tá o nosso gaúcho, as partes da roupinha. Agora, a gente vai marcar o cabelo, então. Marca aqui o meio, marca a dobrinha, marca a orelha. Tá? Ó, fazemos todo o contorno da orelha. Tá? Aí, viemos com o marcadorzinho, fazemos o buraquinho. Tá bom? Agora, marcamos embaixo do cabelo, ó. Marcamos, tá? Aqui, marcamos a frente do cabelo. Tá? Aqui, marcamos um pouco o cabelo. Isso vai de vocês marcar ou não, né? Tá? Então, tá pronto. É isso aqui, ó, tá? Isso aqui, ó. Deixa esse bracinho, vocês sobem, tá? Vocês sobem assim. Esse aqui, ó, vocês têm que deixar secar esse braço aqui com um apoio, assim, ó. Tá? Que é onde ele vai ficar com a cuia, tá? Assim, ó. Tá? Vocês vão deixar ele secar assim. Tá bom? Com o apoio, tá? Certo? Vai ficar assim. Aqui, as pernas não deixam grudarem, tá, pessoal? Tem que ficar uma distância, porque a gente vai botar a botinha nele, tá? Vai ficar assim, exatamente assim. Aí, quando ele estiver assim, que nem aqui, ó. Aqui tá ele pronto, né? Ele vai diminuir. Vocês têm que pintar essa parte de cima de branco e essa parte de baixo de preto. Ou da cor que a bombacha for. Se for uma cinza, se for uma caramelo, se for uma bombacha marrom. Aí, vocês vão perguntar pra cliente, tá? O cabelo também é a cliente que vai dar a dica do cabelo, que cor que ela quer, tá? Eu fiz aqui um... Esse aqui eu vou deixar secar. Eu fiz aqui um, pessoal, que eu fiz, então, a bombacha preta, a camisa branca e o cabelo preto. Tudo pintado com tinta acrílica, tá bom? Esse aqui, a gente tá fazendo um modelinho pra imã de geladeira. Esse aqui, ó, como vocês podem notar, eu coloquei um pedacinho de arame galvanizado pra fazer um chaveiro. Vocês também podem estar usando linha, botar linha direto na cabeça pra fazer chaveiro. Vocês podem estar usando o próprio suportezinho de chaveiro que tem lá na Fabio Rodrigues pra vender, que é um negocinho de joia, né? De bijuteria que tem, que a gente coloca no biscuit direto, tá? Então, quando chegar nessa etapa aqui, a gente vai fazer a cuia, tá? A cuia do chimarrão, vocês podem fazer até antes, pessoal, tá? Eu já fiz a minha ontem, mas eu vou explicar pra vocês como é que eu faço, tá? A minha já deve estar um pouco seca, que eu fiz ontem, tá? Mas é interessante, vocês podem sentar e fazer todas as cuias, né, do chimarrão, pra depois fazer o bebezinho, porque daí, quando vocês forem fazer o bebezinho, vocês já colhem a cuia na mão dele, tá? Sem problemas. Então, pessoal, pra fazer a cuia, a gente vai precisar de uma grama de massa marrom, um pedacinho bem pequenininho de massa verde e um pedaço de arame. Esse meu aqui é de alumínio, tá? Vocês podem estar usando também arame galvanizado, não faz mal, tá? Deixa um pedacinho reto, corta mais ou menos um centímetro, um centímetro e meio, tá? De um pedacinho. Aqui, ó, tem que ser reto, tá? Pra fazer a bomba, tá? Então, a gente vai estar sovando essa massinha aqui, é uma grama de marrom, tá? A gente vai fazer uma bolinha sem rachadura, tá? E a gente vai fazer uma coxinha. Com esse marcador aqui, o 104 da conda, a gente começa um buraquinho, tá? Aí, fez o buraquinho, a gente vai começar a beliscar, ó. Belisca, belisca, belisca. Beliscou toda a volta, vem com a agulhinha e marca, tá? Aí, marcou, a gente belisca mais um pouquinho. Ó, vai ficar assim, né? Aí, a gente vai estar suavizando essa marcação, tá? E apertando, ó. Já tá uma cuia, ó. Certo? Essa é a cuia. Aí, a gente vai colocar um pouquinho de colinha aqui. Se ela sair, né, gente? Tá entupida, coitadinha. Saiu até demais cola, ó. Tá? Colocamos um pouquinho de colinha. Vamos pegar um pouquinho dessa massinha. É bem pouquinho mesmo, gente, tá? Tá? Vamos fazer uma bolinha e vamos já achatar e colamos aqui, ó. Tá? Colamos aqui. A gente pode vir com aquela estequinha de fazer grama, ó. E mexer aqui pra fazer a marcação da erva, tá, pessoal? Tá? Marcamos a erva. Pegamos aquele nosso aramezinho, ó. E colocamos, enfiamos aqui na beirada, ó. Tá? Aí, vocês vão deixar secar essa cuia, tá? Deixa ela secar pra gente usar. Aqui tem a minha, ó. Já tá seca, tá? Ó, fiz ontem. Certo? Aí, a gente vai colar. Depois que a gente pintar, a gente cola. Passa a cola aqui. Por isso que eu disse pra vocês, vocês podem fazer a cuia antes e botar pra secar. Tá bom? Aí, eu vou deixar aqui secando um pouco. Tá? Esse gaúchinho, dá até pra fazer um biquinho, pessoal. Deixa eu tirar a cuia aqui. Pegar aqui no vermelhinho, que vai ser a nossa próxima etapa. Ó, a gente pode fazer um biquinho. Faz um redondinho, bem pequenininho, ó. E achata. A gente coloca aqui na boquinha dele. Antes de botar a cuia, porque a cuia vai atrapalhar, ó. Daí, a gente marca. E põe uma bolinha ali. Isso. Aí, agora, coloca a cuia, que senão a cuia vai atrapalhar na hora de botar o bico. Tá bom? Ó, agora sim a cuia. Tá? Vamos deixar secar. Enquanto ele dá uma secadinha ali, que aí tá segurando a cuia. A gente vai esticar a massinha do... Do lenço que ele tem, né? Então, aqui é uma massinha vermelha. Isso tudo vocês vão ver com a cliente. Que cor que ela quer o lenço. Que cor que ela quer a camisa. Que cor que ela quer a bombacha. Tudo isso vocês vão fechar com a cliente. Se quer bico, se não quer. Tá, pessoal? Vai da cliente de vocês, tá? Então, aqui a gente estica. Pode ser bem fininho, tá, gente? Eu vou cortar com o cortador pentágono, o primeiro do kit do cortador P, tá? Tirar as rebarbinhas aqui. Pegar uma tesoura e vou cortar um triângulo desse pentágono, tá? Cortei, ó. Certo? Aí, a gente vai fazer umas marcaçãozinhas, ó, pessoal. Assim, ó. Assim. 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 Tá? E vai dobrar ele, tá? Assim. Certo? Aí, a gente vai ver se dá esse comprimento. Se não der, a gente puxa, tá, pessoal? Ó. Deu o comprimento? Deu, ó. A gente coloca aqui. Tá? Assim. Coloca, aperta, tá? Coloca, aperta. Certo? Apertou bem aqui o pescocinho, a gente vai tirar a rebarba lá atrás, ó. Aqui atrás, ó. Puxa aqui de novo. E vamos tirar a rebarba com aquela estequinha de faca, tá? Pra deixar bem lisinho. Certo? Aí, aqui tá quase pronto, né? Falta os pezinhos do nosso gauchinho, que é com massa marrom, tá, pessoal? Então, pessoal, os pezinhos eu faço meio que de olho, tá? É menos de meia grama, isso eu tenho certeza, tá, pessoal? Então, a gente vai pegar duas bolinhas. Ó. Tá? Vai botar uma do lado da outra, pra gente ter certeza que elas são do mesmo tamanho, tá, gente? Tá? Ó, duas bolinhas, tá? A gente vai tá dando uma arredondadinha, né? Elas pra ficar tipo um grãozinho de feijão, tá? Assim, ó. Vai ficar assim e assim. E a gente vai colar, tá? Aqui no pezinho. A gente vai colar assim, pessoal, tá? Assim, certo? E daí, a gente vai vir com a estequinha de agulha e vai marcar a sua linha, assim, ó, tá? Certo? Vai ficar assim. Ó, assim tá os pezinhos, tá? Ó, vai ficar assim. O olhinho eu marco com canetinha, gente, tá? Eu uso, eu tenho essa atriz, tem a... Como é o nome dela? A estábulo, tem a Pilot também, né? Então, tem várias. Eu venho aqui, ó, porque já tem a marcação do olho, ó. Eu venho e marco o olhinho, assim. Só seguir a marcação e faço uma sobrancelhazinha. Assim. Tá? Faço assim, tá? Esse é o gauchinho. Aí, se vocês quiserem, vocês podem estar passando um ruborzinho na bochecha, tá, pessoal? Vai de vocês. Aí, o bico, vocês perguntam se a cliente quer ou não, tá? Eu faço o meu sem chapéu, tá? Porque o chapéu, ele fica muito artificial nessa lembrancinha. Mas, se a cliente quiser, vocês vão ter que dar um jeito de inventar, né? De fazer algum tipo de chapéu, tá? Então, é isso. Tá? A princípio, eu acho que é uma lembrancinha até... Intermediária, assim. Não posso dizer que é fácil nem difícil. É meio termo, tá? A gente pode estar fazendo, pessoal... Umas basezinhas, não essa, mas maior... Pra estar colando ele em cima, tá? A Esther Pachão lançou uma linha de moldes muito bonita lá... Com a Simone Moldes, tá? Eu não tenho o link ainda da loja dela. Eu vou ver se consigo salvar e daí eu ponho pra vocês depois. Que é bem bacana que já sai a base pronta, tá? Mas eu vou ver se ensino pra vocês... A hora que chegar os moldes da Simone pra mim... Eu vou ver se ensino pra vocês como é que faz a base no molde, tá? Mas, a princípio, é isso, pessoal. É uma sugestão, então, tá? Então, vocês podem estar fazendo imã de geladeira, chaveiro... Caixinha acrílica... O que vocês imaginarem, tá? Com essa... Com esse apliquezinho de gauchinho, tá, pessoal? Ele fica assim, ó. Tá? Então, espero que vocês tenham pegado aí todos os detalhes. Espero que vocês aí consigam uma renda legal com essa lembrancinha, certo? Sugestão de valor pra venda vai estar lá na página... Aprendendo com a Vã no Facebook, tá, pessoal? Eu peço pra vocês, então, se inscrevam, curtam... Compartilhe, que isso me ajuda na divulgação do canal, tá, pessoal? Me sigam no Instagram... Vanessa Artes Biscuit. Quem quiser... Quem tiver interesse aí de divulgação... Eu faço divulgação em troca de apoio. É só você estar entrando em contato, tá, pessoal? Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau! Tchau! Mua!